Hoje eu achei meu Deus, ouça minha oração Como provar com a minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus, abençoe sua criança Só te peço uma boa Existe nome de Konoha, são todos uns belas sacas Não tem dois papos, um redanque e um é bravo Se fala muito, vagabundo, eu te mato Te passa as vezes, você vai ficar igualzinho um queijo Cheio de buraco O Jashin mandou avisar, que vai começar o ritual Minha foice vai te furar, sacrifício pro Deus do mal É que eu sou imortal, sobrenatural Bandido destemido e temido em qualquer clã Rida